Salve, salve pessoal do Consignado Inteligente, um grande prazer estar aqui com vocês, muita felicidade, quase 4 mil inscritos aqui no canal, quase 4 mil e 500 inscritos aqui no canal e a gente muito feliz por ter você e você que ainda não é inscrito, facilitamos, tem um botãozinho aqui do ladinho agora, botãozinho aqui, o S da Showcred, põe o mouse em cima, do lado aparece inscrever, clicou, está inscrito aqui com a gente já é inscrito, deixa lá o seu joinha que fortalece demais aqui o nosso trabalho, vai ajudar esse vídeo a ganhar repercussão e a gente fica aqui também na busca dos seus comentários aqui embaixo lógico, para esclarecer os temas que você tiver dúvida e também conta com o seu compartilhamento no Facebook, também no WhatsApp se você tiver uma questão muito legal hoje que a gente vai levantar aqui é em relação a um aumento de 25% que pouca gente sabe que é possível e é legal e já é disponível e pode ser estendido para mais aposentados, é isso mesmo, a gente veio falar de um aumento de 25% nos benefícios de invalidez aposentadorias por invalidez, para quem que é esse benefício Tiago, para quem que já está disponível esse benefício de aumento de 25% do salário para os aposentados que comprovarem a necessidade de terceiros para fazer necessidades básicas, para viver ou seja, precisa de um cuidador, precisa de uma pessoa full time, tempo inteiro com ele, para ele conseguir tomar banho para ele conseguir fazer as necessidades, se alimentar e enfim, precisa de um cuidador Então para essas pessoas é muito simples requerer, esse benefício ele já foi observado pelo STJ, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça ele concorda em expandir para os demais beneficiários do INSS, porém o INSS não concorda em expandir esse benefício porém, para quem já está aposentado por invalidez e comprovar que tem um cuidador é muito simples de requerer eu já volto a falar dessa briga do STJ com o INSS para requerer, Tiago, eu sou benefício de invalidez, aposentadoria por invalidez, como eu faço? preciso entrar com processo, preciso de advogado e tudo mais? não, muito simples, vai ligar no 135, telefone do INSS, 135 vai solicitar, vai falar eu sou dependente de terceiros para sobreviver, se você não consegue nem falar você já pede para o seu terceiro esteja ao lado dele e fale, vão pedir os dados, vão querer confirmações e tudo mais eles vão enviar um perito até a residência de vocês, não sei como vai ficar essa questão de tempo para isso por conta da pandemia, mas o INSS tem por dever mandar um perito para analisar o caso e se for constatado que você se enquadra nesse perfil de ter que depender de gente para ser cuidado, o benefício, o aumento de 25% é seu, isso já é uma realidade pode ser que seja estendido, Tiago, para as demais categorias de aposentadoria? pode ser, quem vai decidir isso? o STF, já que o STJ concorda em expandir, o INSS não concorda, o STF vai julgar esse caso aí nos próximos dias, nos próximos meses, sabe como que é, o trâmite não está muito rápido para nada nessa pandemia porém, a justificativa do INSS é de que estouraria o cofre em mais de 7 bilhões de reais a expansão desse aumento de 25% de salários se fosse para todos os aposentados sinceramente, eu não acredito que aconteça a expansão, principalmente nesse momento aqui mas, fica a informação, muita gente de repente é benefício de aposentadoria por invalidez e não recorreu a isso, temos aí uma possibilidade para você e isso não é só para o aposentado e pensionista eleito para crédito consignado principalmente para os que não são está lá com seus 75, 76, 80, 85 anos, está dependendo de alguém? vai atrás disso, é direito seu adquirido 25% de aumento, real, realidade, não precisa esperar nada de aprovação tá bom? fiquem com Deus, compartilhem esse vídeo, joinha nele mande para o máximo de pessoas que você conseguir fiquem à vontade porque o canal Consignado Inteligente é de todos nós tá bom? a gente fica por aqui, até o próximo vídeo, um grande abraço muito bem, parabéns por ter assistido esse vídeo até o final e você que está precisando de um consignado você que está sem um consultor para te dar aquele atendimento do jeito que você merece você vai mandar um WhatsApp aqui para esse número 991688536 que é o número da Showcred e o vendedor que eu vou recomendar para você chamar lá nesse WhatsApp é o André o André, ele é um vendedor especialista em redução de taxas de juros você pode chamar o André e se o seu atendimento não for sensacional você pode me cobrar fechou o negócio, assinou o contrato, averbou o André vai mandar para você ou uma canequinha ou uma máscara da Showcred uma máscara personalizada da Showcred na sua casa fiquem com Deus e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo